Estamos de volta e agora você vai ver que remunerar o agricultor por preservar o meio ambiente é uma das principais dificuldades dos programas de incentivo à conservação da natureza. Pois é, e uma ONG de Londrina implantou um programa que paga para quem plantar árvores e ainda ensina os agricultores a regularizar a papelada com órgãos ambientais. O trabalho é dirigido apenas a pequenos produtores rurais. Acompanhe. A propriedade de seis alqueires de Seu Daniel está em dia com o meio ambiente. Ele deixou 20% da área para a reserva legal, também recuperou os 30 metros de mata ciliar. Para fazer isso, recebeu 300 reais de incentivo. É bacana, sim. É um incentivo que vale, né? Até porque tinha necessidade de fazer, completar a área que precisava plantar, né? Seu Daniel faz parte de um projeto que começou em 2009 por iniciativa da Organização Não Governamental Meio Ambiente Equilibrado. Três agricultores estão inscritos e recebem de 300 a 1.500 reais, de acordo com o tamanho da área de preservação. Neste espaço aqui, o Seu Daniel plantava milho. Ele abriu mão de produzir para recuperar a área. O trabalho não foi fácil. Foi preciso preparar a terra e plantar 400 mudas. E o valor que ele e os outros agricultores recebem é uma espécie de pagamento por todo esse esforço. A quantia seria um valor simbólico para garantir que o produtor conseguisse fazer a recuperação da área que ele precisa e que ele possa também dar manutenção, perdendo um pouco do tempo dele do cultivo tradicional. Somente os primeiros produtores que entraram no projeto recebem o incentivo, que termina no meio deste ano. Mas outros 80 participam do programa, que dá assistência técnica e jurídica para agricultores de Londrina que querem regularizar a situação junto ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná. Em média, sairia de R$ 2.500 a R$ 3.000 para ele conseguir elaborar toda essa documentação, contratando um profissional. Além do que, a gente sabe que ele trabalha de dia, tarde e mesmo à noite, então ficaria difícil para ele ficar atrás de documentos, indo para a IAP, indo para a cartório. E não foi só o meio ambiente ou o Seu Daniel que ganharam com o projeto. Até a propriedade ficou mais bonita. Eu gosto muito de árvore, então fica mais bonito. Se ela ficar grande aí vai ficar bem legal, bonito mesmo.